Depois da lida o mate já tinha, cansado o porco mais ao mesmo havia No rancho simples a paz vem chegando e o sol se despede devagar clareando As mãos calejadas contam façanhas do campo das lutas da vida em campanha Enquanto a fumaça do fogão alenha, perfuma entardecer e a querência se banha Entardecer na querência a canção, nos braços da pampa, meu chão, meu rincão O mate na roda, histórias pra contar e o céu se tingindo de fogo no ar A cuia circula é o trote da prosa, cada história é mais linda, mais campeira e formosa Falamos de tudo, da lida, do gado e o horizonte, desenho de encantado Entardecer na querência a canção, nos braços da pampa, meu chão, meu rincão O mate na roda, histórias pra contar e o céu se tingindo de fogo no ar As costilhas o verde abraçam o poente, a lua ligeira já brilha contente Quem vive por aqui sabe bem o valor de um entardecer com tanta paz e calor Entardecer na querência a canção, nos braços da pampa, meu chão, meu rincão O mate na roda, histórias pra contar e o céu se tingindo de fogo no ar Entardecer na querência a canção, nos braços da pampa, meu chão, meu rincão O mate na roda, histórias pra contar e o céu se tingindo de fogo no ar O mate na roda, histórias pra contar e o céu se tingindo de fogo no ar Obrigado.